Ei Sorriso congelando Caio ali no meu pisando Na mercedes ou comandando Bico chega em stan Tô ficando elegant Minha black é de peixe Aperta a bola não deixe Pipa gang e cola pro pico Na onda do ls o mais lindo No pulso no boot O índio mais lindo Essa beat só cola comigo Porque eu vou ficar rico E não sou envolvido Com certeza o mais lindo Luz que chega com a planta Derrama a caldeira mais santa Lifestyle de fina e confanta O peso da glock te espanta Ice brilha e te encanta Cê não fecha com a banca Cê não fecha com a banca Cê não fecha com a banca Pipas bico Da só ouvir nos menor Perfect Essa beat perturbada Tá na brisa da bala Os cria é sem pala 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 Se pede coca não tem Fica slow com codem Chama essas beat pra cá Ela não é pra casar Só tá querendo sentar Na lembo ela quebra E a gang só furar Tá Luz que chega com a planta Derrama a codem na mais santa Lifestyle de fina e confanta O peso da glock te espanta Ice brilha e te encanta Cê não fecha com a banca Cê não fecha com a banca Tem que se refletir na chain Escuta o ronco da bang Se pede coca não tem Fica slow com codem Desatização dos cara que piscam Deixando meu nome nas pistas Nós somos cês fica a deriva Fazendo minha mãe ficar rica Tchau Tchau